Música Ninguém é dono, nem melhor que ninguém. Meus filhos, esse nego pede licença para incomodar suas leituras, mas por serem mais de leitura que eu mesmo, que não tive letra no último encarne, peço a Deus que tenha o entendimento das palavras que vou falar. De quando tudo parecia perdido na minha vida de rapazola, estava eu, picado mortalmente de uma cobra viradeira. Dizia-se que viradeira era o tipo de cobra que dava o bote e o infeliz virava no seu leito de morte dia e noite, contorcendo-se de dor e fedendo em vida, pois as carnes já lhe começavam a estragar com a necrose do veneno. Estava eu, entre a vida e a morte, pelejando pela vida. Ainda que a vida de um escravo não fosse lá essas coisas, eu queria viver. No meu delírio, vi a própria Virgem Maria que dizia, Joaquim, não tem mais. Desmaiei e acordei, nauseado por um cheiro forte de tabaco e ervas queimando em minhas ventas. Abri os olhos, era uma rezadeira índia, sim, da qualidade de índio coroado. Essa raça de índio que raspava o cabelo feito franciscano, tinha uma fama de ruim, de traçoeiro. Lembro-me que meu senhor dizia, se um dia encontrar um coroado, faça como faz as cobras, mate. Olhando ao redor, essa senhora rezadeira era guarnecida pela figura de dois índios, mal encarados e parrudos. Confesso que tive medo. Ela me deu uma cuia, uma beberagem muito amarga, sinalizando que faria bem. Olhei dentro dos olhos dela e em seu olhar triste e firme, bem dentro das meninas de seus olhos, vi a senhora bem fazer, já que me apareceu no pé de café e disse, Joaquim, não tem mais. Passou-me uma tarde toda, já sentindo-me melhor. Os índios me levantaram e me levaram até a porta da maloca, onde fiquei alguns dias, sendo cuidado por um povo que eu considerava inimigo. A corandeira veio em minha direção, apertou-me os ombros, como dizendo, já está forte. E disse algo em sua língua, a um curumim que se aproximou. Rapidamente, o rapazinho de uns dez anos disse, A avó fala para nego nunca comer doce e usar de remédio as folhas amargosas, porque sua bile vazou. Em seguida, sem muita cerimônia, os dois índios fortes apontaram um rio e para onde eu devia seguir viagem. Sei, aquela foi a forma fria de dizer, vai com Deus, na concepção deles. Agradeci com os olhos cheios de lágrimas e passei dois dias caminhando, em pé, em chegar às terras da fazenda onde eu servia. Na minha caminhada, vinha matutando, quem seria esse curumim que falava a minha linguagem? E por tudo que passei, quase descendo a mansão dos mortos, fui tratado por aqueles que eu aprendi a odiar, porque meu senhor ensinou que branco era melhor que negro, e índio não era gente. Pois assim como aconteceu na parábola do bom samaritano, eu fui cuidado e salvo por aqueles que eu odiava. Muito depois, já nessa minha existência, com espírito comunicante, vim saber que aquele curumim foi um índiozinho que um doutor mandou pegar no mato e quis dar educação de branco. Ensinou de tudo, modos, língua, e deixava até o menino ler seus livros de anatomia. Esse doutor não aceitava a escravidão e deixava o menino de tempos em tempos voltar a visitar sua tribo. O menino desceu e tornou-se um grande médico e ainda hoje, permite que o povo odiado mande um dos seus para curar branco, negro e índio. Deus já se mostrava entre os homens através das atitudes dos seus jovens, que somos todos iguais. E Deus provava amar aqueles desvalidos como eu, atendendo o meu único pedido, viver. Meus filhos, com essas linhas eu me despeço. Desejo uma boa noite de paz em seus corações e deixo a lição. Ninguém é dono nem melhor que ninguém. Desejo uma boa noite de paz em seus corações e deixo a lição.